Vem, Biel! Veloz, veloz! Bora, Biel! Vem agora, vem, 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 vem! Vai! Faz o oito, hein! Vai, Miguel! Velocidade! Ah, o Miguel tá na velocidade aí, olha lá, igual o Miguel, igual o Miguel! Aí, 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 ó! Ah, essa é a velocidade aí, ó! Quando chegar no jogo vai arrebentar, pô! Vai, vai, vai! Boa, vem, vem, vem! Abre mais aí um pouquinho! Não, abre mais um pouquinho aí!